O Wilson conhece bem o gosto do pai, que é piloto de avião, e já começou a dar uma pesquisada no presente. O que você levaria hoje? Ah, não sei, um tênis ou uma mochilinha daquela, alguma coisa assim. Ele é esportivo? Isso, né? Para Juliana, estava ainda mais fácil acertar na escolha. O pai saiu para as compras com ela. Camisa, calça, esses presentes em geral aí. Já está dando a dica. É, não, estou vendo aqui. A gente vai vir aqui pesquisar depois. Mas ainda não foi hoje o dia. Não, ainda não foi hoje. O Dia dos Pais vai se aproximando e a movimentação nas lojas já aumentou. Segundo pesquisa divulgada pela Câmara de Dirigentes Logistas, quase a metade da população economicamente ativa da capital pretende presentear na data, o que equivale a 417 mil consumidores. Os produtos mais procurados devem ser roupas, perfumes, sapatos e acessórios. Esta perfumaria aposta no lançamento de novos produtos e na venda de kits para atrair o cliente. Com eles é quase como se o segundo produto saísse de graça. As parcelas a mais no pagamento com cartão de crédito são outro atrativo. Geralmente a gente trabalha com três parcelas. Na data comemorativa a gente aumenta para cinco, que acaba atraindo mais os clientes pela forma de pagamento. E é bem tentado? Bem. Para as lojas de roupas e sapatos masculinos, esta é a segunda melhor data para as vendas. Só perde para o Natal. Trabalhamos desde pijamas até smoking, mas é claro que esses itens que tem normalmente a maior solicitação são polos, bermudas, jeans. A pesquisa indica que a data deve injetar 63 milhões de reais na economia da Grande Goiânia. Embora o número seja expressivo, ele é menor do que no ano passado, quando o Dia dos Pais movimentou 73 milhões de reais no mercado. O que mostra que o consumidor este ano está mais cauteloso com os gastos. Quase 60% vão pagar à vista e fugir do endividamento. Eu não gosto muito de parcela, mas à vista mesmo e camiseta, que é o que ele adora. Para a gerente de negócios da CDL, o momento é mesmo de cautela e compras mais conscientes. O consumidor está mais cauteloso, ele está mais consciente. As últimas pesquisas mostram que ele está fazendo uma melhor gestão dos seus recursos. O dinheiro pode até estar curto, mas o melhor presente não se paga com esse tipo de moeda. Pelo menos um beijo e um abraço ele ganha. Se não tiver o presente, tem o carinho. Isso.